Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre exercícios e é muito legal fazer exercício para melhorar as nossas habilidades na costura, para nós ganharmos intimidade em nossa máquina de costura. Por que eu estou falando sobre exercícios? Algumas meninas, alguns meninos estão comprando máquina agora, estão querendo iniciar nesse ramo da costura, algumas meninas estão fazendo curso de corte e costura, outras estão aprendendo conosco aqui no canal, algumas pessoas têm uma máquina guardada, ganham uma máquina, vai comprar, então ainda tem aquele receio, aquele medo de costurar. Então hoje nós vamos só falar sobre essas três etapas e no próximo vlog eu vou ensinar vocês a fazerem os próprios exercícios, sem precisar baixar na internet, quem achar melhor baixar na internet e imprimir, pode fazer também. A primeira etapa, nós vamos fazer o exercício no papel, tá? Para não gastarmos tecido com o nosso treinamento, nós vamos fazer no papel junto com a nossa máquina de costura. Então, nós vamos ligar a nossa máquina e vamos colocar a folha de exercício lá na nossa máquina, embaixo da agulha e vamos iniciar a nossa costura, sem a linha, tá gente? Então, nós vamos colocar o exercício na nossa máquina, vamos colocar bem no início aqui, tá? Do nosso desenho, só que a linha a gente tem que tirar, tá? Nós vamos fazer a costura com a máquina ligada no papel e sem linha. Então, a agulha, ela vai fazer os furinhos e vai ajudar você no final da sua costura ver como que você foi no exercício. Não tem problema se no início ficou torto, no segundo exercício ficou tortinho, porque isso é um treinamento, chama-se exercício mesmo. Então, nós vamos fazendo vez após vez e vai melhorando aos pouquinhos. Nós vamos ganhando confiança. É a maneira que nós vamos aprender a fazer uma costura reta bem caprichada. E nesses exercícios que eu vou ensinar a vocês, eles vão ter outros formatos. Para ensinar vocês a fazer costura arredondada, formatos circulares, né? Nós vamos usar vários formatos para treinar a nossa costura nas viradas, baixar a agulha, virar o tecido. Nós vamos fazer tudo isso no próprio papel, tá? Tem um exercício que eu achei bem legal, que é esse aqui, que você faz a mão livre mesmo, que são ondas, pode fazer ondas mais estreitas. Isso também é bom para vocês treinarem, tá? Então, a primeira etapa é essa, com papel, sem a linha, usando a nossa máquina de costura, tá? Primeira etapa. Quando você sentir que a qualidade da sua costura, que você evoluiu bastante e que está indo bem certinho com a sua costura no seu traçado, aí você vai passar para a segunda etapa. E a segunda etapa seria, vão ser os mesmos exercícios, só que no tecido, tá? Então, vocês vão cortar os retalhinhos do mesmo tamanho e vão colocar uma folha de carbono em cima do tecido, jogar a sua matriz, o seu desenho ali e riscar, passar o desenho para o tecido, com a ajuda de um carbono, tá bom? Então, aí vocês vão para a máquina novamente, só que com o tecido e com a linha dessa vez. Dessa vez, você vai passar a linha na máquina e vai costurar de verdade. Então, vai usar vários tecidinhos, fazer vários treinamentos, quantos forem necessários para vocês verem que estão indo muito bem. Essa é a segunda etapa, é a etapa que você vai estar super bem mesmo. E aí, quando você ver que melhorou bastante, progrediu bastante, aí você vai partir para a terceira etapa do nosso treinamento, dos nossos exercícios. Que vai, essa terceira etapa vai ser com tecido também, com a linha também, com a nossa máquina, tá? Só que, os mesmos exercícios que você está vendo aqui, nós vamos fazer no tecido, porém, nós vamos mudar o ponto. Aí, essa é a terceira etapa. Porque, até então, nós trabalhamos com o ponto reto, mas nós vamos usar o ponto reto mais largo, um pês-ponto mais estreitinho. Vamos usar também, vamos treinar o zigue-zague mais estreito, mais largo, mais fechadinho, mais abertinho. Nós vamos também usar o caseado, o chuleio e assim por diante. Se a sua máquina tem vários bordados, pontos de bordado, vamos treinar também os bordadinhos, tá? E vai ser legal vocês colocarem em prática esses pontos, pra vocês aprenderem a fazer aplicação também. Então, pra poder fazer o acabamento em alguns formatos arredondados, a sua costura, tá? Então, são essas três etapas que nós vamos fazer nos nossos exercícios. Somente a primeira etapa vai ser no papel. E no próximo vlog eu vou ensinar como que você mesma pode confeccionar esses seus exercícios, essas folhas de exercício. Vou ensinar pra vocês de forma bem simples, tá bom? Quem gostou já deixa seu like, vamos juntos aprender a costurar, ganhar confiança. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem está querendo aprender a costurar, está querendo fazer um curso de corte e costura, ou já está fazendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!